Recado do Tela, espectador, falei de Tu Pé, vale abraço pra ele lá, alô Jairão! DDD 3399111443, enche o telão! Amigos, telé... nosso Deus, que homem, que que é isso? Quem é essa pessoa? Rapaz, que homem! Antigamente ele era desse jeito, né? Antigamente ele era... ô Bibiano, vamos lá, vamos, vamos. Primeiro vamos uma homenagem, certinho da Dani lá, do jeito que tem que ser. Amigos telespectadores, oi Dani! Boa tarde, sextamos! Hoje os nossos parabéns são direcionados ao nosso colega de trabalho, Felipe Bibiano, que nessa data completa mais um ano de vida. Diz a Dani, Bibiano, te desejo muita paz, prosperidade, paz de espírito e saúde. Continue sempre a ser essa pessoa boa... Boa... Educada... Competente... E gentil que é. Esses são os meus votos. Os votos da Dani, ela tá representando nós, né? É, não... Você tá fazendo campanha só pra você agora? Esses são os meus votos. Esses são os nossos votos. Parabéns! E aproveite bastante o dia, afinal de contas, ele é inteiro... É aí, ô Bibiano. A Dani... A Dani falou assim, os meus votos, tá vendo como é que a Dani tá agora? Hã? Ah, Dani... É de todos nós. E outra coisa, de todos nós, ó Bibiano... Nós temos outras coisas pra falar com você. Ele tá de férias? Ele vai estar aí à tarde? Então na hora que você chegar, você dá... Você dá... Na hora que você chegar, você chega aqui. Hã? A festa dele hoje? Só macarrão na chapa? Ele só come macarrão na chapa. É impressionante esse cara, gosta de macarrão. E tá bonito ali o Bibiano. Volta lá, deixa eu ver aqui de novo. Rapaz, que homem. Photoshop? Depois mexe. Junta assim, ó. Ah! Ele que editou, ele mexe com edição. Próxima! Olá, Nico, boa tarde. Cheguei correndo do trabalho pra assistir o seu programa. Aí sim! Aí você deixa aí. Manda um abraço pra minha esposa, Nézia. Sou de Teofloton e Minas Gerais. Quem fala é o Cordeiro. Manuel Cordeiro. Deus abençoe você e sua família. Cordeiro, Cordeiro. Você chegou correndo porque você saiu atrasado do negócio lá.